Bom dia, boa tarde e boa noite. Tão de fim de tempo, momento, cara. Como é que vai nos companhias? Estão acompanhando? Nós teremos mais um gato. Boa vinda da zona. Hora, entende que tem a bote de aula. Assunto, assim, é a família. Nós lá vêm para empurrar, mas se não é para eu convidar vocês um grande, grande final de freestyling que organizado para a Rede do Jovem nesse programa Ondas Cultrais com o grande, grande apresentador Pastor Nevo. Final de freestyling que nós vamos acontecer no dia 21 de janeiro de ano que nós estamos neles no espaço Lenox e na cunça nove, nove horas de noite. Agora, como morir isso nove em um ponto? Como morir isso em algum coisa? E não tem seguintes concorrentes ou seguintes candidatos para o final de freestyling no espaço Lenox. Não tem De verso, não tem Lee Rasta não tem placa de Kanye King soldado MC Jet Jason Esse congresso não tem para final de freestyling que organizado para a Rádio Jovem que se programa Ondas Cultrais no dia 21 de janeiro e não acontece nove horas de noite no espaço Lenox. Não tem mostram a intervenção dos seguintes concorrentes que nós chamamos que seram seis candidatos para poder ter noção de como dia dia 21 dia 21 que eu não arrebenta no espaço Lenox não explodir e não explodir com grande grande freestyling e com grande capacidade de rapazes que pura para final e não não se você está louco está burgo de tempo esperado e a som que bate no rádio e a nigga canada com o dinheiro com o que está chegando com o entende para que eles gostam na cara entende suficiente e agora é suficiente ou não luto ninguém entende e a ujibu ujio oh na união não mostram com a não pegão na mão eu estou a luta para casa para minha família estou a luta para casa pastor negro na face boss grande apresentação e mestre de apresentação onde as culturas rádio jovem não está junto teve a hora de não ficar para ali e famílias não pediu para tudo mas teve a hora de estar lá correspondente ao vivo para assistir tudo o que não aconteceu no final de freestyling no espaço Lenox onde as culturas não vai família guinem isso aí de nós tudo